Aaaaaaah Aaaaaaah Nossa, chão duro do caramba Enfim Aaaaaah Ai meu, to com fome Cadê o Loki? Filha da mãe deve ter me deixado sozinho Agora eu não lembro se é pra cá Eu to perdido no es... Acho que eu vou por aqui nessa escada Que é a melhor coisa que eu faço Eu acho que é pra ali, eu lembro de ter escada Ou não, eu devo ta enganado Enfim, vamos subindo isso aqui, se não for a gente volta Mas eu preciso achar o Loki De alguma forma, porque Ele não deve ter ido muito longe Se ele, nossa, se ele me deixou sozinho Eu vou bater, nossa Eu não vou dividir, ah não Mas a comida ta com ele E a gente não deu comida pros animais Deve ter estragado tudo, mas pelo menos Ele deve ta com a comida e eu to com fome Deixa eu só, Loki 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 Cadê você? Ô, João Oi João, ta me ouvindo? Tô Eu escutei tua voz Eu to aqui no esgoto É Você ta no esgoto ainda? Como assim? Eu to... Tem uma porta aqui Mano, você já... Você viu o que aconteceu com a gente? Não, tem uma... O que? O que aconteceu? Sai daí Onde você ta? É pra entrar nessa porta aqui de madeira do esgoto? Eu... Eu acho que sim Tem uma escada aqui É pra subir na escada? O que? Eu to aqui fora Tem um buraco aqui Nossa Quebraram Deve ter sido a chuva Que que foi? Eu to aqui Eu... Eu também to... Eu to aqui fora Tem um... Eu to na frente de um veado Veado, um cervo, acho que é isso Respeita Que eu sou um cervo Como assim cê é um cervo? Sou um cervo Eu queria ter sido uma lhama, mas... Não, mas eu... Não, 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 peraí, peraí Não tem... Não tem sentido nenhum Eu to aqui, eu... Você era pra... Você já se viu? Eu sou o pinguim! Muito engraçadinho Por que que cê tá rindo? Porque é um pinguim engraçado Tá, mas cê já parou pra pensar que a gente era humano e agora a gente virou animal? Eu sei, eu acho isso tão genial Como cê vai jogar videogame? Como cê vai pro shopping? Como cê vai pra academia? Como cê vai pra escola? Como cê vai abraçar sua mãe? Como cê vai beijar as menininhas? Como cê vai... Como cê vai ser um cervo? Eu não preciso fazer nada disso Eu pulo! Grande bosta, cê quer ser um animal pro resto da sua vida? Ficar preso nesse zoológico aqui? E eu acho que tá de manhã por isso que ainda não tá aberto Mas a gente tem que pensar... Tá! Enfim Cê quer ser um cervo pra sempre? Eu tô tentando imaginar o que que aconteceu com a gente Calma aí Estranho isso, né? Calma, 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 calma aí Calma aí, calma aí É... Se a gente seguir uma linha de raciocínio Eu lembro que você falou que seu primo vinha muito com você aqui, né? Uhum, vinha Na verdade, meu primo chegou a dormir aqui Não... Não, 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 não... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Vamos com calma A gente tem que ligar os pontos e a gente tem que seguir um nexo, certo? Certo Qual foi a última vez que você viu ele? E... Eu acho que foi na... Ah! Acho que agora tá fazendo todo sentido Porque na última vez que a gente veio aqui Ele... Ele queria dormir aqui no zoológico Eu falei pra ele que não queria porque tava chovendo E eu fui pra casa E ele ficou dormindo aqui no zoológico Depois de... E depois no outro dia eu nunca mais vi ele A minha avó falou que ele viajou, eu não sei, mas... Nunca mais vi Estranho, será que... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Eu acho que eu tô sentindo alguma coisa Eu lembro que quando eu vim aqui com o Eagle Eu tinha sentido alguma coisa estranha nesse relógio O que? Você andando é muito legal O que que tem de mais? Você anda rebolando Enfim... Que eu sou o viado Mas você é o viado Ó, eu lembro que quando eu vim aqui com o Eagle Toda vez que eu chegava aqui perto eu sentia algo estranho Só que dessa vez eu não tô sentindo mais É porque você é um animal puro Tá, eu não sinto cheiro Você tá sentindo cheiro de alguma coisa? Eu tô Do que? Hum... Cheirinho de mato Meu Deus do céu Acho que não vai adiantar muita coisa não Mas é estranho que tem um... Eu acho que esse negócio é pra avião, não é? É, eu acho que é pra algum avião não bater Vamos aproveitar que a gente quer ver e tá aqui Coloca a cerca de volta aqui nos avestruis, pelo amor de Deus Agora não faz nenhuma diferença, João A gente é animal também Tá, mas coloca aqui Você ouviu isso? O quê? Ela falou oi Oi? Você tá entendendo o que eles tão falando? Tô, deve ser alguma coisa estranha Calma aí, você tá ouvindo baixo ou tá ouvindo alto? Eu tô ouvindo alto e elas tão falando comigo Não, não, calma aí Você não tá ouvindo ainda? Calma aí, vem pra cá Você tá ouvindo alto ou você tá ouvindo baixo? Ouvindo alto, você não tá ouvindo? Não Estranho Eu acho que eu tô ouvindo alguma voz baixa Ah cara, você tá muito confuso Eu queria ser uma lhama, não viado Foi errado Você não tá ouvindo uma voz bem baixinha, como se fosse um cochicho? Uhum Também tô ouvindo Que direção tá vindo? Ah amigo, já viu Mano, você nem tem ouvido ele direito Mas eu tô ouvindo Eu não sei, eu não sei ouvir direção de coisas Vamos dar uma volta, talvez o barulho vá aumentando Ah, é muito bom você Não, não, mas você já parou pra pensar? Tipo, a gente virou animal Sim Se a gente ficar correndo por aqui, os caras do zoológico vai fazer o que? Vai bater na gente, não sei Tentar domesticar, porque quando o bicho sai ele tá revoltado Da gaiola É Então agora a gente vai ter que Simular que a gente quer ir com o zoológico Eu acho que eu tô entendendo mais ou menos como é que é isso aqui Loki Ferrou Eu também tô achando isso, eu achava a ideia legal até Não, agora a gente vai ter que fingir que é do zoológico E a gente vai ter que arrumar um jeito de sair a noite Porque assim, raciocina comigo Seu primo ficou preso aqui Talvez seja ele que deva tá cochichando Ou não, ou eu devo tá maluco Vê se eu pareço um viado Parece O seu primo tá... Não, eu acho que não é seu primo Porque eu acho que eu devo tá ouvindo um outro animal A gente só tem que tomar cuidado E tentar achar um raciocínio Porque a gente precisa sair daqui Isso aqui é óbvio Só que a gente tem também que tomar cuidado Porque a noite é o único horário que fica sozinho o zoológico E agora de manhã... Parou de te ouvir aqui, ótimo Agora de manhã é o único horário que o pessoal começa a encher Então a gente tem que ser rápido Sim A gente tem que ser muito rápido Você viu algum viado aqui? Não, eu não vi Mas olha só Eu tô gostando desse viado Olha ele pro alto Isso tá... Ó, eu vou entrar aqui no banheiro Porque talvez no banheiro tenha alguma coisa Você sabe onde fica a sua gaiola primeiro? Vamos começar com você que você parece um nanimo Que não vai conseguir entrar na gaiola sem ajuda Tá, calma aí Primeiro a gente tem que começar a pensar Eu não lembro de nada de frio aqui Eu também não lembro Ai meu Deus, você já não veio aqui? Com o Igor, aquele teu amiguinho lá E eu vim com ele aqui E eu acho... Acho que tem uma sessão de água Água... Ah, eu nem sabia que tinha essa parte do SeaWorld aqui O SeaWorld... Tá, então... Eu acho que o sol tá quase chegando no meio dia Meio dia é a hora que abre Temos que ser rápido Muito rápido Vamos rápido então Você com essa reboladinha aí Não vai conseguir chegar a lugar nenhum Só que depois a gente tem que pensar uma forma De sair desse jeito Porque... Eu não sei, será que você quer o problema? Amigo, a gente primeiro tem que disfarçar Esse é o nosso primeiro dia A gente não pode se dar mal Tá, tá, tá Eu acho que... Eu tô perdido Será que... Eu não sei Você também não ajuda? Claro, eu não sei também Eu vou ficar fazendo o que? Ah, é uma barata Ué, era você que vinha aqui no zoológico? Ah, eu vinha no zoológico há muito tempo Não tinha SeaWorld na época não, amigo SeaWorld, engraçado que eu tô muito baixinho Agora que eu percebi nisso Sim, você anda rebolando Já percebeu essa bundinha também? Já, já Deixa eu Que bundinha bonita Eu não lembro pra onde que é Eu acho que é por aqui Você não me ajuda também? Você deveria saber Eu deveria saber Ó, é aqui Eu sei que é aqui Era pro chão Será que era por aqui? Ó, calma aí Você tá atrás de... Tô atrás de tu Nossa, você é muito lerdo Além de ser viado é lerdo Enfim Acho que é por aqui Ó, aqui Falou o tiozão que rebola Ó, aqui tem um deserto Tem aqui Tem um aquário Aqui! Negócio de frio Só que como é que eu vou entrar nisso aqui? Nossa, realmente não tem nenhum pinguim ali Parece que é você mesmo Eu acho que tá ficando meio estranho Tá, enfim Eu vou ter que entrar de uma forma sem quebrar esse vidro Será que deve ter neve ali pra cima? Vamos... vamos... vamos dar uma olhada nisso aqui O quê? Eu acho que eu já achei um buraco pra você passar aqui, ó Como assim passar? Me agradeço, amigo Será que eu entro? Não, eu não entro Você não entra? Eu bato a cabeça Qual é a vantagem de ser pequeno não entrar nesse negócio? Não sei, calma aí Eu acho que... eu acho que deve ter alguma forma de entrar aqui por cima Vem... vem pra cá Vamos ver se consegue me ajudar E agora que eu descobri Eu tenho um filho Ai, você já tá começando a botar ovo Desapega disso, amiga Ai, foi mal Eu tô virando viado Calma aí, calma aí Calma aí Será que... calma aí Tem um alçapão aqui Acho que deve ser por onde eles alimentam os pinguim Porque não tem como quebrar o... Mas não tem pinguim aqui Você consegue descer? Eu não, já viu meu tamanho pra esse buraquinho? Eu acho que é pra mim mesmo E você depois? O que que você vai fazer? É, eu me viro por aí É um pouco Ah! Brincadeira Eu acho que eu sei ser o queado Eu sei... Tá, te vira aí que eu sei que o pessoal deve estar chegando E eu vou tentar pelo... Nossa, aqui é muito frio Tá, o Loki Depois da noite tenta se arrumar um jeito Tenta esconder, não sei, eu ficar numa jaula Age que nem um pinguim, hein? Tá Só faz no glue e anda de ladinho Hahaha, que puta maravilhosa Tchau Tchau